Um acidente envolvendo uma moto e um carro aconteceu ali nas proximidades de Guaravera, aquele trecho de entrada para Guaravera, na 445, onde tem aquele entroncamento lá com a rodovia, né amigo? Não foi bem lá, mas foi um pouco antes, um pouco depois. Bom, foi ali nas proximidades. Infelizmente, uma pancada muito forte que aconteceu por volta, mais ou menos, das 9 horas da noite de ontem. Houve a necessidade, quando o SEAT chegou por lá, de chamar a presença, inclusive, do médico do SAMU para dar atendimento ao senhor Wellington Barbosa de Melo, cidadão de 24 anos de idade, que estava na motocicleta e que, infelizmente, sofreu um traumatismo craniano considerado grave. O médico precisou ir para lá para poder estabilizar, para poder trazer esse homem com vida para o hospital universitário. Se fosse só a viatura do SEAT, apesar do entendimento, apesar da experiência que tem os socorristas, não daria para ele chegar com vida aqui. Precisaram usar, inclusive, medicações para que a estabilização pudesse ser realizada. Para daí sim, ele veio para cá. O detalhe, velocidade excessiva, ultrapassagem em local inadequado e a pancada, infelizmente, muito forte. Os socorristas do SEAT deram atendimento ao Wellington Barbosa de Melo, de 24 anos de idade, que estava conduzindo uma moto Titã. Infelizmente, se envolveu em um acidente próximo ao trevo de Guaravera e uma pancada forte. É, o motorista da moto aí, segundo informações, foi fazendo uma ultrapassagem onde que não podia, numa curva em linha contínua. Infelizmente, ele bateu de frente com o carro aí, onde que teve lesões sérias, região de crânio, face e abdômen. Essas pancadas todas comprometeram bem a saúde dele, não? Ah, ele teve, a princípio, visivelmente, você não via muitas lesões, mas internamente, possivelmente, aí, poderiam ter lesões sérias, onde que precisou de intervenção médica no local, para fazer estabilização e encaminhamento ao hospital. Se o médico não vai lá, não dava tempo de vocês chegarem no hospital comigo? Ele poderia, se fosse só a nossa ambulância, ele poderia rebaixar ali durante o transporte e poderia piorar. Sergento, falta de atenção, falta de responsabilidade ali, não? A gente não sabe se ele estava numa festa ou não, se estava bêbado ou não, entendeu? Então, esses casos aí, se a vítima sai de uma festa, quer chegar rápido na sua casa, onde que tem da imprudência aí, na direção de que vem ocasionar acidentes graves. A verdade é que o local não era permitido a ultrapassagem. Não, ali é uma curva, linha contínua, cheia de urigato para sinalização, onde que era proibido, né, fazer ultrapassagem.